Eu não quero pegar prática quando eu for ter uma encomenda. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser aproveitar, você pode até aproveitar o seu bolo e ficar testando. Por quê? Porque o buttercream, ele permite essa manipulação excessiva. Você coloca no seu bolo, aí você fala assim, nossa, não gostei. Aí você tira como se fosse um semi-naked. Você espatula tirando o máximo do buttercream. Vai voltar muito o buttercream pro seu potinho. Aí você fala assim, agora eu quero usar uma espátula de textura que eu comprei, não sei o quê. Aí vem aquelas pátulas, aí coloca. No mesmo bolo, no mesmo momento. Agora eu quero colocar uma corzinha. Aí você pega um pouquinho só, tipo uma colher de sopa de buttercream, bota num potinho, bota uma gotinha, se você quiser o gaza corante, se você quiser usar uma geleinha de morango, bota ali e mistura. Aí bota num pedacinho do bolo. E você vai no mesmo bolo, no mesmo buttercream. Vai criando se você tiver tempo. E você vai no mesmo bolo. Fim. E você vai no mesmo.